Em passagem pela Alemanha para lançar a edição alemã de Lugar de Fala na Feira do Livro de Frankfurt, a filósofa e feminista Djamila Ribeiro conversou com a DW Brasil sobre a necessidade de aprofundar a discussão da questão racial na Europa. Com o título Vuvie Sprechen, a edição alemã foi uma construção coletiva feita entre Jamila Damu, Inajá Correa, Ana da Graça e a editora Assemblage. O trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Universidade de Mainz e a obra conta ainda com o prefácio de Grada Quilomba, autora de Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. Foi uma construção coletiva mesmo da Jamila Damu com a Inajá Correa e a Ana Graça, mas elas fizeram trabalho junto com a Universidade de Mainz. E aí o Departamento de Letras da Universidade de Mainz aceitou, acolheu e aí eu me virei pesquisadora convidada da universidade por conta de estar na pandemia, então eu participei online, dei alguns workshops e essa universidade é muito conhecida por traduções de livros. Então foi uma construção dessas mulheres negras que conseguiram articular com a Universidade de Mainz e com a editora Assemblage. Então o livro é todo feito a partir dessa construção coletiva e tem o prefácio de Grada Quilomba que mora aqui em Berlim, é uma grande estudiosa, enfim. Então é muito legal ver um livro nascer dessa maneira, tanto de ter o apoio das ativistas da academia, enfim, de nomes que são muito importantes. E acho que é importante lançar em alemão porque o debate aqui na Alemanha, acho que em relação à questão racial, ele precisa ser cada vez mais aprofundado, tem todo um movimento aqui afrodote muito importante, inegavelmente, que pauta a questão aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem uma imigração também aqui na Alemanha, tem várias questões que ainda trazem muitos conflitos por conta dessa falta de entendimento e ainda de não se abrir para os saberes para compreender essas pessoas. Então ainda tem uma resistência muito grande, eu diria na Europa em geral, meus livros são traduzidos por alguns países europeus, de entender a discussão racial, de entender que isso faz parte de uma tradição crítica, de entender que existem estudos sobre esse tema e tem um olhar ainda muito eurocêntrico, que não compreende e não dá conta de compreender a realidade de vários lugares sociais. Por isso que o Lugar de Fala, eu penso que é importante lançar aqui, porque a gente está falando de lugar social, que existem lugares distintos que compõem essa sociedade e que é importante a gente ter ferramentas para poder compreendê-los. Eles vão conhecer muitas autoras, provavelmente eles nunca ouviram falar, porque eu parto de autoras majoritariamente negras, autoras latinas, panamenhas, caribenhas, indianas, mulheres do sul do mundo, porque para mim era muito importante trazer o trabalho dessas mulheres. Primeiro para mostrar que não começa isso agora. Tem toda uma tradição de mulheres que já estavam discutindo a importância de a gente pensar os lugares sociais, mas também de uma questão política para mim, de majoritariamente trazer mulheres do sul do mundo, claro que tem mulheres do norte, porque é importante que as pessoas conheçam esse trabalho e o meu papel como uma mulher dessa geração que atingiu uma visibilidade é trazer, fazer visível também essas mulheres que muitas vezes a história não fez justiça a elas. Então eu estar aqui hoje também é importante eu trazer essas mulheres que construíram esse caminho para que eu estivesse aqui hoje e que torná-las visíveis para um público maior. Eu entendo muito essa responsabilidade. Então o público alemão vai conhecer mulheres que eles nunca leram e talvez vão se incomodar com o livro. Eu sempre falo isso e está tudo bem se incomodar. Eu acho que tem que se incomodar, porque se a gente acha que as coisas estão boas, a gente não muda. Ninguém faz mudança nenhuma no conforto. E que esse incômodo seja algo que os impulsione a refletir para além de si mesmos, para além de uma visão fechada, que eles consigam se confrontar, porque a vida é muito mais rica quando a gente conhece outros lugares sociais. A gente tem uma visão de mundo muito empobrecida quando a gente acha que a nossa visão de mundo é a visão do todo. E quando a gente não se confronta com outras visões, a gente vive um mundo muito restrito. Então o livro também é um convite para que eles conheçam outras possibilidades de mundo e outras possibilidades de existência. O Brasil, infelizmente, é o quinto país do mundo em assassinato de mulheres, um país que tem um número altíssimo de violência sexual contra mulheres. Então, ao mesmo tempo que internacionalmente se tem essa ideia historietipada, que o Brasil é um país de harmonia, tem um olhar muito de ultrasexualização para as mulheres brasileiras, as pessoas não conhecem a realidade interna do país, que infelizmente é um país que foi fundado no estupro colonial de mulheres negras. Essas mulheres que eram estupradas para gerar mais mão de obra escravizada e depois se cria toda uma tentativa de romantizar esses estupros coloniais, dizendo que não éramos todos mestiços, que o Brasil era um país de mestiços, que o Brasil é um país que não dá para saber quem é quem. Então o Brasil cria mecanismos, ao mesmo tempo que é um país extremamente violento, ele cria mecanismos para tentar romantizar. Então, aqui no Brasil isso não existe, aqui no Brasil não tem apartheid legal, mas tem uma violência brutal contra a população negra. Aqui no Brasil não tem restrições tão diretas contra as mulheres em relação a vestimentas, mas é um país que as mulheres ainda ganham muito menos do que os homens e ainda são assassinadas de maneira, eu diria até que meio que epidêmica no Brasil, porque tem uma banalização dessa violência no Brasil e falta de políticas públicas de enfrentamento a essa violência. Então a gente tem o dispositivo legal, que é a Maria da Penha, que é de 2005, é uma lei importante inegavelmente, mas a gente não amplia essa lei para criar mais centros de apoio a essas mulheres, que esses centros sejam também nas periferias, pensar políticas públicas descentralizadas, a gente esquece que muitas mulheres não tem dinheiro do transporte para procurar um centro que fica muitas vezes distante da casa dela. Então ainda falta essa política, falta encarar esse problema das mulheres como um problema estrutural, não é um problema específico, nós somos maioria da população, estamos sendo agredidas e assassinadas diariamente, então cabe ao Estado criar ferramentas de enfrentamento a essa violência e de criar oportunidades para as mulheres, para a gente poder sair dessa situação que muitas vezes a gente é confinada. Então tirar esse olhar de romantização, de banalização é muito importante e os gestores públicos entenderem que essa é uma pauta urgente no nosso país. A descriminalização do aborto, por exemplo, é uma pauta urgente que hoje está sendo rifada a todo custo e mais de 200 mil mulheres morrem todos os anos no Brasil pelo fato do aborto ser crime no Brasil, porque as mulheres vão fazer o aborto. A questão é que quem pode pagar faz de maneira mais segura e quem não pode pagar acaba fazendo nesses lugares que são totalmente não preparados para lidar com essas mulheres. Então a gente precisa ser pauta urgente de política pública e não mais só ser usadas muitas vezes nos jogos políticos. Eu acho que desde o assassinato brutal de Marielle Franco, que foi algo que nos chocou muito, enquanto pessoas negras e movimento negro no Brasil, houve um fortalecimento. Na eleição seguinte do assassinato da Marielle já tinha aumentado o número de mulheres negras nas assembleias, nas casas legislativas. Eu acho que isso impulsionou uma organização maior para que as pessoas negras estivessem de forma organizada dentro dos espaços institucionais. Claro que já existiram movimentos anteriores, a Bidia do Nascimento foi um grande pioneiro, mas eu acho que agora a gente tem os movimentos pensando de maneira estratégica a importância de aumentar o número de pessoas negras na política, porque a gente precisa pautar, precisa estar dentro desses espaços para pautar aqueles temas que são importantes para nós. Então eu acho que é importante esse aumento. Claro que ainda falta muito, mas se a gente for olhar como você trouxe aí nos números, não tem como a gente não considerar esse avanço. É muito positivo que isso aconteça, sobretudo no momento atual que o Brasil vive, de retrocessos de um presidente que é totalmente contrário a essas pautas. Isso mostra uma reação também da população em relação a esses últimos quatro anos que a gente viveu profundamente absurdos no Brasil e de cortes de políticas públicas, de cortes de verbas na educação. Enfim, também enxergo isso como uma reação muito importante do movimento negro. Existem muitas mulheres negras organizadas para isso nos movimentos. É importante que nós mulheres negras também criemos estratégias para eleger mais mulheres negras, que a nossa movimentação e articulação seja em torno dessas mulheres e não em torno de homens. Acho que é importante que a gente faça essa reflexão sempre. Por mais que sejamos todos negros, é importante a gente se organizar em torno de candidaturas de mulheres negras, porque a gente sabe que a nossa questão ainda tem vários outros atravessamentos. Foi muito importante a decisão do TSE de ter paridade no destino da verba do Fundo Eleitoral para as candidaturas negras. Isso é uma vitória imensa, claro que fruto de reivindicação dos movimentos, mas que foi acatada pelo ministro Barroso à época que ele era presidente do TSE. Porque a questão econômica é fundamental, porque sem dinheiro você não consegue fazer campanha. E mulheres negras vêm de lugares sociais em que elas são empobrecidas, elas não conhecem o círculo delas, não tem pessoas que podem doar muito dinheiro para a campanha delas. Então acho que isso foi muito importante essa reivindicação e isso ter começado, porque o fortalecimento econômico é fundamental para que essas mulheres consigam estar dentro desses espaços. Essas organizações sociais são fundamentais, as estratégias, mas a gente não pode ignorar o debate econômico e como que o fortalecimento econômico é fundamental. Além da realidade, tem a mentalidade ainda colonial de que essas mulheres não merecem ter tratamento digno como qualquer outro trabalhador. Essa lei da PEC das domésticas simplesmente igualou o trabalho doméstico a qualquer outra profissão. Então esse resquício colonial ainda faz com que a sociedade brasileira enxergue esse trabalho como menos importante ou um trabalho que não merece reconhecimento, quando o cuidado é fundamental para a sociedade funcionar. Porque para uma pessoa sair para trabalhar tem que ter uma pessoa cuidando da casa, cuidando do filho. Ele é um trabalho fundamental. Sem o cuidado a sociedade não funciona. E o quanto que essas mulheres ainda são tratadas de maneira muito à margem da sociedade e de maneira precária. Então acho que esse dispositivo legal ali é fundamental. Mas é importante que a gente trabalhe esse sistema nas escolas de maneira transversal. É importante mais políticas públicas para que essas mulheres tenham direito a escolhas, para que as suas filhas possam ter acesso à educação. Porque se a gente não cria esses espaços de oportunidades, os ciclos eles vão se repetindo. E o Brasil é um país que no pós-abolição não criou nenhum tipo de política de inclusão para a população negra. E os ciclos eles foram se perpetuando. Então, por exemplo, eu vim de uma geração que a minha mãe foi trabalhadora doméstica, a minha avó, a minha bisavó é anterior a elas. O ciclo foi quebrado na minha geração porque eu tive acesso à política pública na área da educação. Se eu não tivesse tido acesso à educação, provavelmente eu não teria tido oportunidades de romper com esse ciclo. Então é muito importante trabalhar especificamente, claro, na pauta das trabalhadoras, mas também pensar nas políticas públicas na educação, na saúde, na habitação, de transferência de renda como Bolsa Família, que foi uma política comprovadamente importante para o fortalecimento feminino, para que as mulheres tivessem mais condições de escolhas, para que elas saíssem de relacionamentos abusivos, para que elas pudessem mandar os filhos para a escola, para que eles tivessem outro tipo de oportunidade. Então as políticas públicas, para mim, é o caminho fundamental. A precarização de vidas nesses quatro anos é algo gritante a olho nu. Mesmo que você não veja nenhuma pesquisa sobre isso, você sai às ruas, você vê o número de pessoas em situação de rua, 33 milhões de pessoas passando fome, a falta de responsabilidade durante a pandemia, o tanto de pessoas que morreram, o tanto de pessoas que não tiveram acesso à saúde. Então o Brasil não aguenta porque foram cortes na educação, uma série de cortes na área da saúde, perseguição a jornalistas, é muito importante falar o quanto o Brasil é um país ainda muito perigoso para jornalistas, para ativistas de direitos humanos. O que aconteceu com o Bruno Pereira assassinado e o Dom Filipes na Amazônia e isso não tem uma resposta satisfatória à população sobre esse assassinato brutal de duas pessoas que eram engajadas na luta dos povos indígenas. Então o Brasil não suporta mais quatro anos, acho que o Bolsonaro, que não será eleito, se esse governo se perpetuasse, com certeza a gente ia ter um país ainda mais violento, um retrocesso gigante e sem nenhum tipo de... e as instituições cada vez mais enfraquecidas, não conseguindo conter todos esses retrocessos que vêm acontecendo. Então a diferença crucial para mim do governo Lula e Bolsonaro hoje, é que com o governo Bolsonaro a gente vai ter que ficar lutando para enxugar gelo e impedir mais retrocessos e com o governo Lula a gente consegue ter uma retomada democrática e aí fazer uma luta por direitos e não para que a gente fique evitando cada vez mais atrocidades. É claro que terá muita cobrança, eu acho que é importante isso, mas é na democracia que a gente consegue cobrar. Com um presidente autoritário não há nem espaço para dissenso, não há espaço para os movimentos sociais, porque há uma perseguição dos movimentos sociais. E no governo Lula com certeza a gente vai ter espaço para o diálogo, inclusive para cobrar, inclusive para criticar. E o que a gente espera é essa retomada democrática, a expansão de políticas públicas, tentar recuperar o país esses quatro anos em que o aprofundamento da precariedade no Brasil foi muito grande. Então o que a gente espera é que se retome a autonomia das universidades públicas, que é um absurdo que nos últimos quatro anos aconteceu no Brasil, de tentar interferir na autonomia das universidades, de cortar verba para pesquisa. Eu fiz pesquisa de mestrado com bolsa, então a gente sabe da importância da pesquisa, sobretudo para gente que vem de famílias de baixa renda. A gente não tem condições de se manter na universidade se a gente não tiver políticas sociais. Então a gente espera de fato é que a gente tenha uma retomada democrática, que a gente possa ter, recuperar esse país e ampliar as políticas públicas, voltar um pouco para os últimos anos do governo Lula, da expansão das universidades públicas, de políticas afirmativas, que a gente possa retomar e ampliar essas políticas. Eu acho meio que um dos grandes problemas foi até como o Estado brasileiro tratou isso, porque as mulheres já foram colocadas em propagandas do Ministério de Turismo no Brasil. Venham para o Brasil conhecer nossas mulheres. O próprio Estado brasileiro é responsável por essa visão ultra sexualizada das mulheres negras, porque essa visão acontece no Brasil. O quanto que as mulheres negras ainda são tratadas dessa forma. Eu muitas vezes no Rio de Janeiro participo de eventos literários, estava em hotéis na Zona Sul, os homens achavam que eu era prostituta porque eu estava hospedada naquele hotel, ou as pessoas falam comigo em inglês ou francês achando que eu era estrangeira. Eu não podia ser uma mulher negra brasileira hospedada naquele hotel. Então eu costumo dizer que, como brasileira, eu sou estrangeira no meu próprio país, porque o Brasil também não está acostumado a ver mulheres como eu nesses espaços. E fora do Brasil essa imagem continua sendo propagada e cabe tanto ao Estado brasileiro começar a trabalhar para refutar essa imagem, mas também cabe à Europa olhar para o Brasil por uma outra perspectiva, porque é muito cômodo também a Europa colocar o Brasil nesse estereótipo. Só olhar para o Brasil na perspectiva da violência, da falta, da sexualização das mulheres. Quando a gente tem uma história de resistência enorme, quando a gente tem uma série de intelectuais importantes, escritores, culturas riquíssimas, porque o Brasil é um país de dimensão continental, então quando as pessoas falam, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. O norte do Brasil é totalmente diferente do Sudeste, parece que você está em um outro país. E o europeu também fica muito comum num lugar de só olhar para si ou só olhar para o norte global e sempre reforçar uma imagem para o Brasil estereotipado. Então cabe à Europa também entender que o mundo não é Europa. Não é realístico que a gente entenda um mundo a partir somente de uma visão de mundo, se existem outras visões de mundo. É um tanto ainda arrogante a gente achar que só existe um modo de fazer conhecimento, um modo de se expressar, um modo de ser humano. Então acho que a Europa tem muito a aprender com o sul global, a olhar para o sul global a partir da perspectiva da potência e não somente dessa perspectiva que historicamente foi vendida. Eu diria que eu sou fruto de uma coletividade. Isso é muito importante. Isso foi fundamental na minha trajetória. Eu venho muito cedo dos movimentos sociais. Meu pai era ativista. Então isso me trouxe também a importância dessa consciência coletiva. Então eu sou fruto de muitos espaços que eu passei. Eu ter trabalhado na Casa de Cultura da Mulher Negra, eu ter sido professora voluntária da Educafro, estar engajada em movimentos que lutavam pelos direitos da população negra. Então eu sou muito fruto desse trabalho. Então eu diria que é importante a gente se engajar, a gente estar junto dos movimentos. Não precisa necessariamente ser um movimento organizado, pode ser uma instituição, enfim, pode ser um coletivo. Mas é importante a gente não estar sozinha. Porque sozinha a gente adoece mesmo, a gente não tem a quem recorrer, a gente acha que o problema é só nosso. E quando a gente tem espaços seguros que a gente pode conversar, que a gente pode falar das nossas dores, isso é muito importante. E sobretudo estar em espaços que a gente consiga construir é algo que mude a realidade das pessoas. Porque eu não me fiz sozinha. É muito importante sempre dizer que eu sou fruto de políticas públicas, eu sou fruto de movimentos sociais, eu sou fruto de uma família consciente que me acolheu e que me ensinou desde cedo a ter consciência. E é muito importante que a gente entenda todos esses sentidos de coletividade, até para a gente não correr o risco de achar que a gente estou aqui porque me fiz sozinha, quando isso não é verdade. Mas eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto mulheres. A gente precisa encontrar espaços em que a gente possa falar das nossas dores, se fortalecer. Porque não é fácil ser mulher de qualquer time. E ser mulher negra a gente ainda tem muito mais desafios. O quanto que a gente não é dona do nosso corpo, o quanto que a gente sai na rua, a gente tem medo. As pessoas não têm noção do que é ser mulher. Do medo, eu sou mãe de uma adolescente, e aí de ter medo também, e de ensinar, e olha, tal horário você não pode. As pessoas não têm a mínima noção do que é isso. De chegar nos espaços, as pessoas duvidarem da sua capacidade o tempo todo, de você ter que se provar. E o quanto que isso nos custa mentalmente. Por isso que eu acho que é muito importante a gente trabalhar o nosso psicológico. De forma alguma a gente minimizar a dimensão psíquica nossa. Muitas mulheres ao longo da história adoeceram, enlouqueceram. A gente tem histórias de mulheres brilhantes que enlouqueceram. Então a gente precisa muito trabalhar a nossa dimensão psíquica. E como uma mulher do candomblé, para mim a dimensão espiritual é fundamental. Eu cuido muito da minha dimensão espiritual, eu faço terapias holísticas, eu sou reikiana, eu gosto de me cuidar com meus bens de erva. Eu cuido muito de mim, porque eu venho de uma geração de mulheres que não puderam cuidar de si mesmas, porque foram... a imposição a elas foi cuidar dos outros. E a gente acredita que como mulher a gente não tem que cuidar de si, a gente tem que cuidar de todo mundo. E quem cuida de quem cuida. Então é muito importante a gente entender que isso não é egoísmo, o nosso autocuidado. A gente fazer aquilo, encontrar minimamente, mesmo nas dificuldades, aquilo que a gente gosta. Momentos para cuidar da gente. Porque é só isso e transformar isso num espaço coletivo. Porque é só isso que nos mantém de pé. E a gente precisa parar e aprender a dizer não também como mulher e sem culpa. Acho que é muito importante e evita que a gente fique carregando muitos pesos que não são nossos também. E aí